Música 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 Eu só confio ao lazer, a palavra é para proteger, fazer cultura popular. Vem a testão, eu sou bonita, meu carnaval, vem me ensinar. Quem é que é a barra? Tem um plano, um plano, um plano na rua, a luz da lua para abençoar. O brinde, a vida é carnaval, pra ser feliz, chegou com sempre em beia. Tem um plano, um plano na rua, a luz da lua para abençoar. O brinde, a vida é carnaval, pra ser feliz, chegou com sempre em busca de riqueza. Os bandeirantes, é a comiça tão pujante, restaurarão o nosso solo fascinante. O que é isso? 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 O que é isso?